Gildo Arrocha E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se é em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás já foi embora Oh sofrência Gildo Arrocha Quem vem pra ninguém não, né? E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer se é em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra trás E já é Oh sofrência Geu do Arrocha Pra se apaixonar Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Mas vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Mas vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Pra se apaixonar De copo sempre cheio, coração vazio De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Mas vou continuar nessa vida bandida Até você voltar 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 Mãe, tira o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Mãe, guarda esses evólveres pra mim Mãe, guarda esses evólveres pra mim Me sinto até Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Cheio da rocha Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Uh, uh, uh Uh, uh, uh Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Chega, chora, chega, chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta Chega, chora, chega, chora Determina e já me diz que está gostoso e quer de novo Chega, chora Essa noite está marcado pra gente se encontrar Ai que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada Pra gente se amar A luz da lua Não veja a hora do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguenta esse desejo incontrolável Quero logo amor Não demora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz que está gostoso e quer de novo Chega, chora Chega, chora Gil, o amor chão passa pra chora Eu tava certo De que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto, eu só vivia assim Entre uma gota e outra, numa dose e outra Toda madrugada, nessa vida louca Nem passou pela cabeça me apaixonar Eu esfarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queijo, me acertou desse jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu tava certo De que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto, eu só vivia assim Entre uma gota e outra, numa dose e outra Toda madrugada, nessa vida louca Nem passou pela cabeça me apaixonar Eu esfarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queijo, me acertou desse jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esfarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queijo, me acertou desse jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Eu esfarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queijo, me acertou desse jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando aceitar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando aceitar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste de você Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você A CIDADE NO BRASIL Ou sofrência Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanta E no meio da noite meu corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado num canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebi A saudade chutinha Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Vai de novo comigo Quero sentir seu cheio Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Vai de novo comigo Quero sentir seu cheio Ver seu corpo suar Então atende o celular Gê do arroz Gê do arroz Tô bebendo de um jeito que eu não bebi A saudade chutinha Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Eu ligo pra você Ver seu corpo suar Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Vai de novo comigo Quero sentir seu cheio Ver seu corpo suar Então atende o celular Te ouve aí Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei Em amor à primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até tirei meu som Tony Bellotti E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite Pelo dia E quem me viu E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora essa sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Que o cachaceiro Vira homem de família Bom demais Bom demais Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite Pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora essa sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Yeah Yeah Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo loco Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo Meu Sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai loco Diz que estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Louco Tô Só quero Mais um beijo Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo loco Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo Meu Sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai loco Tô Diz que estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Louco Tô Só quero Mais um beijo Pra se apaixonar Gildo Arrocha E essa é nossa, hein gente Preciso de você Não dá pra entender O meu amor Que se apaixonou Preciso de você Queria entender O que passou E o que sobrou Do meu amor Sei lá Vai entender o coração Sei lá Acho que agi por emoção Sei lá Vai entender o coração Sei lá Se apaixonou Não tem razão Gildo Arrocha Pra se apaixonar Louco, sofrência Preciso de você Não dá pra entender O meu amor Que se apaixonou Preciso de você Queria entender O que passou E o que ficou Do nosso amor Sei lá Vai entender o coração Sei lá Se apaixonou Se apaixonou Não tem razão Sei lá Acho que agi por emoção Sei lá Se apaixonou Não tem razão Não, não tem Não tem razão Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou papo efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Que eu tava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou papo efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou papo efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Ou sofrência Ou sofrência Que eu sou o homem de uma só mulher Eu sou o homem de uma só mulher Eu sou o homem de uma só mulher